Pensando em 2020, nas competições que tem pela frente, o Criciúma anunciou o primeiro reforço. O lateral direito, Victor Guilherme, é quem chega para reforçar o Criciúma. O jogador de 25 anos é o primeiro reforço anunciado pelo Tigre e é conhecido do torcedor catarinense. Victor Guilherme jogou no Figueirense nesta temporada. O lateral foi formado na base do Vitória, passou pelo América do Rio Grande do Norte, Bahia de Feira, URT e Democrata de Minas Gerais. Além de atuar no Ercílio Luz antes de jogar no Figueira nesta temporada. Victor Guilherme vai atuar pelo campeonato catarinense, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro. O contrato com o Criciúma vai até novembro de 2020. O Tricolor se reapresenta no próximo dia 3 de janeiro e a estreia do Carvoeiro no estadual é dia 22 contra o Concórdia no sul do estado. Na Copa do Brasil, o Tigre encara o Santo André de São Paulo, ainda sem data definida, mas joga fora de casa e por um empate para avançar de fase. Já a Série C de 2020 está prevista para começar no dia 3 de maio e terminar no dia 28 de novembro. No oeste do estado, a Chapecoense terá uma redução de cerca de 70% na folha salarial para a próxima temporada. A Chapecoense está organizando um orçamento para poder contratar os reforços para 2020. De acordo com a diretoria, o projeto Folha Salarial do Verdão do Oeste é de R$ 800 mil para a Série B do Campeonato Brasileiro. Cerca de 70% a menos do que na temporada 2019. Agora, a Chape volta os olhos para o mercado da bola. Tanto para emprestar os atletas que não aceitaram a redução salarial, quanto para os novos jogadores para a próxima temporada. A primeira novidade foi no comando técnico. Emerson Maria foi anunciado após a vitória sobre o CSA na penúltima rodada da Série A na Arena Condá. E a renovação com o lateral esquerdo Roberto. A Chape se reapresenta no dia 2 de janeiro e o primeiro confronto no catarinense é contra o Havaí no dia 22 no oeste do estado. Já quem anunciou a aposentadoria foi o zagueiro Neto. Na sexta-feira, Neto confirmou que era hora de pendurar as chuteiras. Aos 34 anos, Neto é um dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense em 2016 na Colômbia. E falando no desenrolar da tragédia da Chape, o juiz Narciso Baez, da 2ª Vara Federal de Chapecó, aceitou a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina e tornou o Rés na Justiça asseguradoras, resseguradoras e corretoras envolvidas no caso. A ação do Ministério foi baseada no Código de Defesa do Consumidor e pede, abre aspas, a condenação dos réus, a obrigação de pagar o ressarcimento e indenizações pelos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas, sobreviventes e familiares, sucessores das vítimas falecidas. Em razão do notório acidente aéreo ocorrido no dia 29 de novembro de 2016, na República da Colômbia, com avião da empresa Lamia, voo Lamia 2933, que transportava a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, jornalistas e outras pessoas. Fecha aspas. Em contrapartida, o juiz Narciso Baez negou o bloqueio de 52 milhões de reais das subsidiárias brasileiras das corretoras, seguradores e resseguradoras. Além de ter ficado definida a data da primeira audiência entre as Rés e o Ministério Público para o dia 18 de fevereiro de 2020. E o Marcílio Dias lançou as novas camisas, os novos uniformes para 2020. São quatro novas camisetas. A número um remete ao modelo usado em 1992. O escudo estampado do Marcílio é o primeiro na história do clube. Já a camisa número dois tem o atual escudo do marinheiro. E o material de confecção é reciclável. A cada um metro de tecido, seis garrafas PET são retiradas da natureza. Tá aí as camisas do Marcílio Dias para o campeonato catarinense. Jogo Aberta, você fica por aqui. Eu te espero amanhã, meio-dia e trinta. Tchau, tchau.